Existem algumas cobras que são inofensivas, enquanto outras injetam ou cospem veneno. Além disso, existem também as constritoras, que são aquelas que matam suas vítimas por asfixia. Nesse grupo estão as mais poderosas, as pitons e as sucuris. Elas dividem o título de maior cobra do mundo, ambas normalmente enrolam-se nas vítimas, matando-as por sufocamento. Elas estão entre as maiores cobras do mundo, chegando a mais de 7 metros de comprimento e pesando mais de 45 quilos. A piton costuma atacar sua presa de surpresa e a partir de um esconderijo. Ela prende a presa com um dente e então enrola-se nela e aperta até que morra. Casos de pitons engolindo ser humano adulto são raros, mas nos últimos anos, os ataques de pitons a ser humanos tem se propagado entre alguns países do continente asiático. Sulawesi, Idonésia O vídeo de hoje traz um desse ataque trágico. Um agricultor chamado de Akibar Salubiro, de 25 anos, desapareceu repentinamente enquanto caminhava pela plantação. Ao notar a falta de Akibar, alguns agricultores resolveram traçar busca por ele. Nesse momento, os agricultores avistaram a piton de 7 metros de comprimento descansando com um grande volume na barriga, gerando desconfiança nos agricultores de que ele poderia ter sido morto pelo animal. Essa mesma cobra já havia sido vista na região. Os agricultores estavam certo. A cobra foi cortada e o corpo do agricultor estava lá, inteiro, no interior do réptil, de roupas e botas. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário no vídeo. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Obrigado por assistir. Música